Hoje, segunda-feira, 11 de novembro, Vênus ingressa no signo de Capricórnio e fica lá até 7 de dezembro. Depois de Vênus atravessar o signo de Sagittário, onde abrimos o leque, as asas, a visão, em busca de novas oportunidades para os afetos e para os negócios, agora Vênus aterriza no signo de Capricórnio. Hora de cair na real e praticar sobriedade em ambas as áreas, afetos e negócios. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. Segurança ganhará de 10 a 0 sobre o risco, nos negócios e nos afetos. A economia deve dar um passo atrás, uma encolhida, uma encolhida nos índices. E as pessoas, com certeza, aguardando descontos da Black Friday para adquirirem o que de outra forma não conseguiriam bancar. Só que estarão dando preferência a comprar o necessário. O supérfluo vai continuar na lista de desejos. Uma boa hora para pôr em execução tal corte de gastos públicos anunciado pela equipe econômica. Já há algum tempo que esse corte vem sendo anunciado e não executado. Com Vênus em Capricórnio, acho que vão conseguir e vão acertar. Vai cair bem. Hora de levar a sério trabalho e relacionamentos que andamos sendo negligentes. No amor, estaremos sendo guiados pela prudência, bom senso e o espírito prático típico de Capricórnio. Pensa aí comigo. Para que investir, insistir no que não vale a pena? Para que continuar remando em canoa furada? Para que trocar seis por meia dúzia? Para começar tudo de novo e se aventurar no desconhecido. Só pela excitação momentânea, pela euforia passageira que a novidade e a quantidade trazem. Se eu tenho algo construído, tecido pelo tempo, aprovado pelo tempo e que ainda dá um bom caldo. Reflexões de Capricórnio sobre o amor. O que é a 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